O general e a chantagem. Augusto Heleno propõe ao Planalto enfrentar a ala fisiológica do Congresso, que briga por bilhões do orçamento. A estranha guerra de versões em torno da morte do ex-capitão acusado de chefiar uma milícia no Rio. As fábricas de dinheiro, de onde vêm os milhões de reais que abastecem os esquemas de corrupção. E a volta dos médicos cubanos. Esses são alguns destaques da mais nova edição da revista Cruzoé, que já está no ar. Aqui comigo o repórter Igor Gadelha, autor da matéria de capa da edição desta semana. Igor, o clima pesou no Palácio do Planalto e o general propôs partir para cima do Congresso. Você conta os bastidores disso. Isso mesmo. O general Augusto Heleno, que é o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e um dos mais próximos do presidente Jair Bolsonaro, acabou sendo gravado por uma transmissão ao vivo feita pelo Palácio do Planalto, uma cerimônia em frente ao Palácio da Alvorada, na qual ele dizia que o governo não pode mais ceder à chantagem desses caras se referindo ao Congresso Nacional. O que está em jogo, Rodrigo? O que está em jogo é que os parlamentares querem controlar as emendas, como as emendas parlamentares, aqueles recursos que eles podem enviar para suas bases eleitorais, os parlamentares querem controlar quando esse dinheiro será executado. Até então, até o ano passado, esse dinheiro, a liberação desses recursos era determinada pela presidência da República. Agora os parlamentares querem decidir não só onde vão alocar, mas quando liberar esses recursos. Ou seja, essa é uma novela que ainda vai render bons capítulos. Com certeza, até porque o presidente Jair Bolsonaro vetou essa iniciativa dos parlamentares, e esses vetos agora serão analisados pelo Congresso Nacional. O ministro da Secretaria de Governo, que é o general Luiz Eduardo Ramos, fechou um acordo com o Congresso que prevê a derrubada de alguns vetos. E isso irritou o Heleno. Como a gente conta na revista Cruzoé, o general Heleno chegou a dar aí uma reprimenda na frente dos demais ministros, ao colega general Ramos, dizendo que ele não poderia ter fechado esse acordo com o Congresso e que agora deveria usar a força do governo para refazer, resolver essa situação. Bom, mas não conta tudo, porque o leitor vai precisar ir lá em www.cruzoé.com.br para saber dos detalhes, dos bastidores todos dessa história. Agora eu vou a São Paulo falar com o Fábio Leite, autor da reportagem, sobre os esquemas que abastecem os bolsos dos corruptos. Fábio, é no comércio popular que os doleiros buscam dinheiro em espécie, dinheiro vivo, é isso? Pois é, Rodrigo. Uma pergunta que ficava no imaginário das pessoas é de onde veio tanto dinheiro em espécie que abasteceu esses esquemas todos de corrupção que a gente viu ao longo dos últimos anos. A gente teve acesso a um vasto material relacionado a dois grandes esquemas que passaram aqui por São Paulo, um deles mais conhecido, que é o da Odebrecht, e um outro mais recente, envolvendo empresas de coleta de lixo aqui da cidade. Esses dois esquemas se utilizaram de doleiros chineses que captavam recursos em espécie, ou seja, dinheiro vivo, com comerciantes da região da 25 de Março. Para quem não conhece, a 25 de Março é o grande centro de comércio popular de São Paulo, recebe gente, inclusive, de outros estados, e o grande atrativo deles, um dos principais, é de dar desconto para o consumidor que paga em dinheiro vivo. Então, esse dinheiro vivo virou um subproduto ali da região e um grande negócio para esses doleiros, que eram requisitados, então, pelas empresas interessadas em corromper agentes públicos e políticos. Então, simplificando, aquele dinheiro que foi utilizado, que foi entregue para um agente público, um político corrupto, eventualmente num hotel, ou num escritório, é o mesmo dinheiro que foi entregue para o consumidor que comprou um produto, pagando em dinheiro vivo na região da 25 de Março. Nossa matéria detalha como funcionava todo esse sistema de coleta de dinheiro no centro de São Paulo. Vale a pena conferir, Rodrigo. Certo. Essas reportagens e outras, além de notas, a entrevista da semana, você confere na nossa edição que está no ar em www.cruzoe.com.br. Passa lá. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.